Boa tarde pessoal, beleza? Grazi? Oi gente, nós estamos hoje no quadro Edu e Grazi visitam Nós estamos indo hoje visitar o Madruga, que foi adotado aproximadamente há quatro meses Não faz tanto tempo assim, mas é um animal que viveu há mais de cinco anos no projeto Ou mais de quatro anos por aí, é um animal idoso, já parcialmente cego, com bico de papagaio Preto Com pelagem toda preta, né? Difícil de conseguir adoção e nós estamos indo visitá-lo hoje Então assista esse videozinho Sem raça definida Assiste esse videozinho aqui até o final, você se não lembra dessa história aqui, você vai assistir agora O resgate do Madruga, como foi, onde foi e assista logo em seguida ou depois dele Ele é um animal que ainda depende do projeto, ele foi adotado por uma família muito simples Mas que tem muito amor e foi muito corajosa em adotá-lo por ser um animal de idade que precisa de assistência veterinária ainda E nós prestamos essa assistência hoje, estamos indo levar medicamentos, a quantidade de gabapentina que ele usa Gabapentina, esse aqui é um suplemento Controflex, tudo caro, gente Então tudo medicamento, ração Então é um animal que ainda depende do projeto, depende da nossa ajuda E que muitas vezes a gente explica aqui para as pessoas e as pessoas não entendem Mas assiste esse videozinho até o final e vê como o Madruga está hoje Vocês vão entender, um grande abraço Tchau Olha só quanta ração legal, cara Ó Vem aqui Vem aqui, meu amor Aqui, ó Olha a raçãozinha Olha que delícia Que fominha que você tá, meu Deus Vem cá aqui, ó Aqui, ó Esse é o retrato da fome nas estradas, gente, ó Estrada deserta Deserta De madrugada Olha a fome desse anjo Que coisa linda Vai comer tudo que puder Vai comer até não aguentar mais Coisa linda você, meu amor Tá feliz? Tá? Ó Olha o agradecimento Dá um rabo E aí, Graça Fome nas estradas, né? Eu queria ter espaço para levar ele, gente Não tenho O que vocês viram da chácara lá tem construção Acaba nunca mais Mas tudo vai dinheiro Tudo vai Tudo vai muito dinheiro Para duas pessoas, para mim, para graça Fica muito complicado Aqui vai dar 5 horas da manhã agora Acabamos de tirar um animal da estrada E vamos para Para a nossa chácara Mas e ele aqui, ó Olha o pato, ó Tá vendendo no mato Você tá feliz, né, Léo? Sim Agradecimento Nossa, gente Isso me mata Só acaba comigo Se vocês soubessem a 9% do meu coração Não tem nada Para os dois lados, ó Estrada E tem as estrelas do céu Naquele lado ali Não tem nada 5 horas da manhã O que vai ser dessa vida aqui, gente? Esse agradecimento, ó Eu acho que Deus, gente A noite tá estrelada Não é pra dar as estrelas, né? Deus poderia cumprir o maior desejo do meu coração Maior Terminar as obras do canil Não acaba nunca mais Olha essa estrada, gente Deserta Deserta tá lá Deserta tá lá Olha ele aqui, ó O que nós vamos fazer com esse animal? Pra onde nós vamos levar? Ele não tem pra onde levar Ah, do levo pra chácara Você não devia ter deixado ele aí na estrada Se eu falar pra vocês Tem mais de 500 na estrada O coração tem pedaço, gente O coração tem pedaço Não sei o que eu vou fazer E eles Só depende de nós Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 Pessoal, é o seguinte Nós vamos levar ele pra chácara Não tem pra onde levar Ele começou a correr atrás do carro Nós vamos manobrar E levar ele pra chácara Não tem pra onde levar Tá resgatado mais um O que nós vamos fazer, gente? Deixar na estrada? Não tem como Pelo amor de Deus Eu vou fazer um pedido pra vocês Olha a alegria desse cachorro Ajudem nosso projeto Mais um que nós estamos pegando Sem ter condição Deve ter visto coisas terríveis por aqui A gente vai levar você pra casa Calma A gente vai levar você Tá? Tá resgatado Final feliz pra ele Vamos torcer pra tudo desse ano Beijo pra vocês Pessoal Tudo bem? Esse aqui é o Madruga Do vídeo que vocês viram aí E a Isa Nossa querida irmã Isa Tudo bem? Oi, tudo Obrigado Mais uma vez por tudo A Graça tá aí atrás E oi, tá aqui filmando Se acalma E agora, gente Nós estamos aqui com o Madruga Ele foi adotado Ele mora com a Isa A Isa cuida muito bem dele A Isa, o esposo E ele tem todo o amor do mundo Tem a casinha dele Tem um quintalzão enorme pra poder andar pra cima e pra baixo Ele é danado, viu gente É danado Tá meio ceguinho Ele ficou mais de 5 anos no projeto Até conseguir a adoção E a Isa abriu o coração Pra adotar um cachorro Sem raça E desprezado por todos Ela abriu o coração Então eu queria em nome dos nossos mais de 300 mil seguidores Te agradecer Imagina O que você fez É maravilhoso Dá trabalho um pouquinho ele, não dá? Dá um pouquinho Ele é meio teimoso Ele é idoso Então ele parece uma criança Parece um cachorrinho filhote Mas ele é um cachorro muito amoroso Ele é muito bonzinho E eu acho que todo mundo devia pro coração também Pra adotar um cachorro assim Porque é por amor É por amor O que te levou a adotar uma droga? Amor à primeira vista Quando vocês me mandaram a foto pra ele Eu fiquei Gente, eu preciso desse cachorro E mesmo com todas as limitações dele Porque ele tem muitas limitações Mesmo ele ser um cachorro grande Mas ele já é idosinho Mas eu não tive preconceito Eu acho que quando você for adotar Não tem preconceito Se for filhote Se for raça definida ou não Se tiver o idoso ou não O amor é o mesmo E o carinho que eles dão Continua sendo o mesmo também Então, olha É isso aí Obrigado Deus te abençoe Você, sua família Seu esposo Obrigado por tudo Grazi, obrigado aí Por ter batalhado essa adoção Obrigada Obrigada a Isa Olha aqui, gente Quando ele vivia na chácara Lá no projeto Lá como é terra Tem bastante lugar de terra Então ele vivia com a alergia Porque ele tem aquela alergia A pulga A mordida de pulga Então ele vivia aqui Sem os pelinhos Aqui tudo era dele Era sem pelo Tanto é que ele chegou sem Não foi, Isa? Foi, ele chegou sem pelo Olha como ele está cheinho Então isso tudo é Olha só Ele é ceguinho Aqui desse olho Ele está ficando cego De um olho Então ele é um cachorro idoso Que requer atenção Eu trouxe os medicamentos Para a Isa Da gabapentina Que ele toma Porque ele tem Um pouquinho de desplasia E bico de papagaio Ração Ração especial também Com 21% de proteína Que é da Golden A gente trouxe também Aqui para ela E é isso aí, gente Vida feliz Porque nenhum bichinho Precisa envelhecer Lá no nosso projeto, né? Obrigado E que haja muito mais Muito mais Isa Por aí Descoração lindo Obrigado, Isa Imagina Estamos juntos Valeu, gente Clique em inscrever-se no canal Para receber novos vídeos E clique no sininho Para ativar as notificações Toda vez que tiver Novos vídeos no canal Caso ainda não seja membro Clique em seja membro E faça parte De um seleto grupo De seguidores Que ajudam os animais De nosso projeto Transcrição e Legendas por Quintal